E agora vamos falar sobre os principais acontecimentos internacionais que marcaram 2014. O comentário é de Flávia Guiar, direto de Berlim, na Alemanha. Vamos fazer um rápido balanço dos principais temas da mídia internacional, na política internacional, na economia, durante este ano de 2014. A primeira coisa a sinalar é que no Oriente Médio, a emergência do chamado Estado Islâmico modificou o panorama político da região, em vários sentidos. Pela emergência desse grupo, que tem características neofascistas de comportamento, mas também porque provocou não uma aproximação política ou militar, mas uma colaboração, por exemplo, entre os Estados Unidos e o Irã. A tensão entre israelenses e palestinos continua, se agravou no final deste ano. E também deve-se assinalar agora, mudando um pouco o foco, que há uma escalada da direita em um nível mundial, digamos assim. Aqui na Europa, os movimentos de extrema-direita estão em ascensão. Candidatos conservadores venceram eleições, por exemplo, no Japão, na Índia, ainda não propriamente de extrema-direita, mas num polo conservador. Contrastando com isso, a América Latina continua a ser o polo de esquerda mundial. Houve sete eleições nacionais presidenciais na América Latina. A esquerda venceu em cinco, inclusive o Brasil. Os BRICS se consolidaram como um grupo articulado através da proposta da criação de um banco e de um fundo de emergência, que seriam alternativas para a ordem econômica mundial, centrada no Banco Mundial e no FMI. Também aqui na Europa, a crise ucraniana se estabilizou como crise, digamos assim. Há um acordo, uma trégua precária, mas o leste continua nas mãos dos separatistas, o governo de Kiev está consolidado e essa situação tende a se perpetuar. Também a crise econômica mundial vem provocando situações paradoxais, para dizer o mínimo. Aqui na Europa, por exemplo, a crise se tornou a norma cotidiana. Já não é mais crise, é o Estado atual com o empobrecimento da população, com aposentadorias e salários em baixa e com a aplicação dos chamados planos de austeridade. Também aqui na Europa, o tema dos migrantes, dos imigrantes, capitalizado pela extrema direita, contrários a eles, foi um tema o ano inteiro. Devido aos problemas dos acidentes ocorridos no Mediterrâneo, com centenas de vítimas, e também devido ao problema político dos direitos dos imigrantes, dos migrantes, dos refugiados, aqui no continente. Renasceu a polarização da Guerra Fria, entre Rússia e o Ocidente, com efeitos danosos, inclusive, para a economia russa, que nesse final do ano entrou em crise com a queda do rublo, provocando uma espécie de quase pânico mundial, porque se a economia russa entra em crise, a Europa continua ou aprofunda a sua crise também, porque a Europa depende em grande parte das exportações para a Rússia e também das importações do gás e do preço do petróleo russo. Na África, a grande notícia foi o surto do ebola, que já provocou milhares de vítimas fatais, inclusive, alguns casos foram registrados em outros continentes, mostrando uma certa precariedade na reação ao surto, que foi mal avaliado, não se avaliou a gravidade, digamos assim, que esse surto, na verdade, poderia ter. China e Estados Unidos anunciaram um acordo histórico quanto a mudanças climáticas, prevendo uma redução das emanações de carbono até 2030. E no final do ano, bem no finalzinho, veio a grande surpresa, que foi a perspectiva do restabelecimento de relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba, pondo fim a 53 anos de rompimento. A posição dos Estados Unidos estava cada vez mais isolada, todos os países da América Latina têm relações diplomáticas com Cuba hoje, de modo que isso recoloca, digamos assim, um pouco de iniciativa política para os Estados Unidos no continente. Feliz Ano Novo para todas e todos. Flávia Guiar, direto da Berlim, para a TVT.